A falta de uma simples calçada faz com que pedestres se arrisquem ao andar por uma avenida em São José do Rio Preto. Além disso, a falta de sinalização e iluminação, como você vê na imagem, contribui para acidentes no local, sem contar o medo que o povo tem de ser assaltado. Vamos ver. Os moradores andam preocupados. E o motivo é essa avenida. Antônio Buzini é a principal ligação com outras regiões da cidade. Hoje, basta que o sol se vá para constatar a iluminação precária. Mas não para por aí. Essa é uma via bastante extensa, mas a calçada, por outro lado, dá sol molhada. Além do mato, ela vai se afunilando. E o pedestre acaba sendo forçado, dá sol molhada, a se aventurar e se arriscar no meio do trânsito. Aqui é complicado, não tem uma calçada para poder andar. A molecada cedo, na hora de ir para a escola, tem que ir no meio da rua. Passa muito fluxo de carro aqui e o ônibus também muito rápido. O único trecho de calçada tem pouco mais de 500 metros. Além de estreita, tem um poste no meio do caminho. Ciclovia, nem pensar. Bicicletas e até carrinhos de bebê precisam margear a guia da sarjeta. Você tem que andar aí na rua, perigo, com o carrinho de nenê. Tem que andar na rua, perigoso, o carro passar em cima e aí o mato que tem. Como você vai andar no mato desse? Não tem nem saljeira para o pedreço passar. No começo do ano, um ciclista morreu após ser atropelado. E no mês passado, um motociclista também perdeu a vida após uma colisão com um carro. Esses dias, um motoqueiro com o carro teve que invadir a pista contrária. O motoqueiro bateu de frente e veio a óbito na hora, na mesma hora. A Prefeitura de São José do Rio Preto informou que o serviço de tapa-buraco deve ser feito até o fim do mês. E que irá avaliar a instalação de lombadas na avenida.